Olá meus amigos e minhas amigas, um forte abraço a todos vocês Aqui gente, a gente está fazendo um telhado, ok? Já está quase pronto, gente, tem todos os vídeos desse telhado aqui Os que não postei ainda, que vai ser editado, são vídeos muito longos Aqui eu vou fazer um vídeo aqui, de quase uma hora desse telhado Então aguarde aí, se prepare Gente, e aqui desse telhado tem bastante coisa legal Ali ó, já foi feita, sabe? Bonitinho Aqui olha só, vim, montei aqui a viga, ok? Agora eu vou fazer o resto da paredinha aqui, ok? Agora eu vou completar o tijolo, ó Já estiquei lá a linha, ó A viga está pela linha Olha só aqui, ó Então aqui, ó O que é que eu fiz aqui? Peguei, aqui deixei para encher a coluna Após a coluna cheia, os furos dos tijolos Vou fazer um concreto molinho para calçar a viga Olha só, e aqui ó Eu entortei os ferros, ok? Aqui vai ficar Aqui vem os caibros, então vai ficar legal Aqui olha só Coloquei a formiga igual eu falei Ok, virei aqui todos os ferros Agora eu vou encher aqui, ó Aqui vai passar o caibros Esse que está passando aqui é o caibros, né? Então o caibro vai vir aqui, ó Aí depois eu completo o que está faltando aqui com o concreto Vou pôr uma talbinha, alguma coisa aqui Para nós completar aqui, tá bom? Olha só aqui, ó Então aqui, ó Eu coloquei a viga E agora eu fiz, ó Você vê que aqui está acima da linha, certo? Porque aqui é o caibro Ok? Então, ó Alinhadinha Aqui é lá de cima Quando eu chegar lá eu vou alinhar Ok, ó Tem um 2 centímetros mais baixo um pouquinho Lá, gente, já está feito, ó Outro lado Então está legalzinho, ó Então é assim, ó Está travadinho com a ripa Para não pregar das três As três para não balançar Ok? Primeiramente, como eu falei Se regula de baixo Aí depois vai medindo Ficou um... Ficou Um metro e sessenta e sete De uma para a outra, tá bom? Olha só aqui, ó Tudo travadinho aqui, ó Que está... Entendeu? Esse só branco para cima da viga Olha, você vê que a linha aqui, ó A linha aqui está retinha, ó Retinha a linha aqui Eu coloquei a de baixo primeiro E depois eu vim com a de cima Lembrando, gente Cada um trabalha do jeito, certo? Eu gosto assim, ó E aqui, gente Ó Se eu mostrar daqui Parece que está alinhado Ou desalinhado Por quê? Por causa da... Da câmera, certo? Que está entrando nas vigas Mas se eu baixar assim, ó Se eu regular aqui certinho aqui, ó Vai ver que está alinhado, certo? Agora, se eu subir a câmera Ok? Teve uma escada minha Que... Teve um comentário Que falou que ficou fora do nível Por quê? Que ficou fora do nível Porque o celular estava alto Certo? Aí no meio das vigas Aparece que está... Não parece que está fora? Mas se eu baixar aqui, ó Alinhar Está certinho Ok? Então é isso aqui, ó Agora eu vou pôr... Depois, quando secar Eu vou pôr o caibro aqui Certo? Já vai se inscrevendo Vou pôr o caibro aqui E vou dar o arremate Pelo caibro, gente Ok? Enchi ali a coluna, ó Já montei tudinho hoje aqui, ó Então é assim que eu trabalho Enchemos as colunas Com as vigas Tudo legal Então, aguardo vocês aí Nas montagens Dos caibros, gente Ok? Ficamos por aqui, gente Um forte abraço Tchau Até o próximo vídeo Fui! Seu like é muito importante, hein? Se inscreve no canal Ativa o sininho Vamos lá!